Quase que não dá tempo de mandar hoje ainda, foi um pouco corrido pessoal, mas estamos aqui, vamos gravar E vou falar o seguinte, tem um ditado que diz, quer ir rápido, vá sozinho, quer ir longe, vá acompanhado E eu vou trazer um papo sobre o seguinte, tem muita gente, muito artista Quando eu falo, tem muito artista, eu falo pelas mensagens que eu recebo, tem bastante seguidor no canal E tem bastante aluno também dos treinamentos e por muito tempo a gente recebeu diversas mensagens E até no site da Produtora Quality, até hoje, chega mais de 10 mensagens todo santo dia Então é muito volume, antigamente eu tinha o hábito de ler, hoje eu não consigo mais ler essas mensagens Que chegam pelo site da Produtora, mas tem a equipe que toma conta e direciona Então direciona para mim, direciona para algum outro membro da equipe, direciona para o Thiago E de um jeito ou de outro, a gente acaba tendo acesso ou alguém da minha equipe tem acesso Mas o que eu quero dizer? Eu vejo muita mensagem assim, que artista Ah, não vou ceder parte do meu trabalho por pouco, não vou ceder tantos por cento Porque precisa colocar tanto, então eu vou falar uma coisa aqui Que pode parecer um pouco dura, mas é a realidade Vamos por 20% de nada, é o que? É nada Então tem gente que não cede uma porcentagem, às vezes, para um excelente parceiro Possível parceiro, alguém que às vezes não tem dinheiro para investir Mas que tem contatos, ou às vezes não tem contato, mas tem vontade Tem alguma coisa para oferecer, tem uma estrutura Ou às vezes tem algum conhecimento em marketing Então, principalmente para quem está muito em começo de carreira O importante é você ter a noção que sozinho é muito mais difícil Se você puder fechar alguma parceria, mesmo cedendo parte do seu trabalho Pode ser uma coisa interessante para alguém que não necessariamente entra com dinheiro no seu projeto Então, isso vale para muita coisa No mundo de startups, por exemplo, tem muita gente procura sócio Por exemplo, uma startup de tecnologia Mesmo o criador tendo a ideia e tal É muito difícil ele dar conta Se ele não tiver um programador, de repente, parceiro Sócio do projeto, ter alguma porcentagem E essa questão do equity, que é a porcentagem do projeto Ele... é melhor você abrir mão de alguma coisa E ele serve para quando você não pode pagar Por exemplo, se você tem um cara que tem vontade de trabalhar na música Sabe fazer arte, é um cara desenrolado Tem uma boa comunicação, tem alguma coisa assim E tem vontade de ter um projeto na música Por que não você trazer ele para o teu projeto E ceder uma parte do seu trabalho Uma porcentagem do futuro trabalho lucrativo Para alguém que vai contribuir Principalmente no início, tá? Então, muita gente tem esse medo De ceder parte Porque, ah, pode ser que eu estoure E vou ter... vou estar amarrado e tal Mas a chance de estourar é muito pequena Mas se você tiver parceiro Se tiver como ter braços aí para buscar Ela fica... você vai tornando ela um pouquinho mais... Não digo fácil, porque nada é fácil Mas você vai tornando mais possível, né? Para você sair da porcentagem absurda de artistas que fracassam Então, essa é a dica, tá? Se você quiser ir mais longe É melhor você ir acompanhado Principalmente na música Que é um ambiente bem complicado E principalmente se você não tiver muita informação Do que fazer e tal Não tiver uma aplicação Em buscar informação E aplicar informação Dentro do teu projeto, tá? Vou lembrar, pessoal Que as inscrições para a alavancagem Ainda estão abertas Mas a gente vai fechar nos próximos dias Até o fim desse mês, tá bom? Então, quem quer fazer parte A gente subiu mais um módulo De produção artística bem legal De Thiago Machado, tá lá Essa semana também já começa a gravar O último módulo do nosso treinamento Que é ligado a marketing musical E eu volto a falar disso em breve, tá bom? Um grande abraço Tamo junto É nóis, meu povo